O acordo sofreu oposição de países exportadores de petróleo, por exemplo. Porém, mais de 100 nações pressionaram por algo mais firme, inclusive em relação à energia renovável até 2030 e emissões zero até 2050. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Após duas semanas intensas de negociações, a COP28 da ONU foi encerrada nesta quarta-feira com um marco histórico, um acordo que, pela primeira vez em três décadas, define um compromisso para eliminar gradualmente o uso de combustíveis fósseis. Esse passo significativo visa abordar uma das principais causas do aquecimento global, dado que os combustíveis fósseis são responsáveis por aproximadamente 80% das emissões de gases do efeito estufa. Sultão Aljaber, presidente da COP28, enfatizou a importância da implementação efetiva das medidas propostas. O texto final, apesar da oposição de países da OPEP, organização formada por exportadores de petróleo, inclui a expressão phase-out, indicando a necessidade de transição dos combustíveis fósseis de forma justa e ordenada, alinhada com a meta de alcançar zero emissões líquidas até 2050. Além disso, o acordo triplica a capacidade de energia renovável global até 2030, incentivando a redução do uso de carvão e o investimento em tecnologias como a captura e armazenamento de carbono. A responsabilidade agora recai sobre os países para cumprir os compromissos através de políticas e investimentos nacionais. Na avaliação de Anderson Cruz, ambientalista, ativista social e ambiental, e membro da Comissão Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, apesar da relevância da decisão da COP28, ainda é preciso aguardar para saber como alguns atores importantes nessa discussão vão se comportar. Embora é importante a decisão tomada na COP28 de incluir a redução gradual da utilização dos combustíveis fósseis, carvão, gás natural e principalmente petróleo, é um avanço. Porém, eu vejo com muito ceticismo, porque a indústria do lobby do petróleo é muito forte, tanto que eles estavam na maior delegação jamais vista nesta COP28 para garantir os seus interesses. E também nós temos que perceber qual vai ser a movimentação dos países membros da OPEP no que é relacionado principalmente aos seus interesses financeiros, pois as receitas dos países dependem da exportação de petróleo. No que diz respeito ao futuro, Anderson Cruz reforça que 2023 acumula recordes negativos em termos de mudanças climáticas e, por isso, não há tempo a perder. O assunto da transição energética é urgente. Pela primeira vez, um documento da COP trata do assunto, mas nós temos que ter ainda claras as metas e as ações de mitigação climática. 2023 já é considerado o ano mais quente de toda a história do planeta. Então, é necessário que seja urgente, principalmente as decisões dos países em promoverem a transição energética e definir as suas políticas públicas de transição energética voltada para as mudanças climáticas. несколько dias. Acesse nosso site www.sacropeach.com